Se quer que ele não deixe eu gravar o vídeo, eu vou gravar sozinha. Eu vou gostar da porta e não gravou? Não, mas... Ah, não vai nem se sair, por favor. Hey, bro! Eu não sou o Joãozinho. Nossa, quase que eu não percebi que vocês não são o Joãozinho. Bom, o que a gente vai fazer hoje, Maria? Bom, gente, como vocês podem perceber, o João não tá aqui com a gente. Quando a gente aparece sozinha no canal do João é porque vai ter a trollagem com ele. Exato. E a trollagem vai funcionar como? Vamos explicar a trollagem aqui. Exatamente. O João, ele saiu, acho que ele foi no mercado. Em algum lugar aí, ele saiu. E eu vou mandar um áudio pra ele, pedindo pra dirigir a Porsche dele. Ele foi de Uber, né? Eu acho que ele super vai deixar, Maria, você assim, dirigir a Porsche dele sozinha. Daí eu vou mandar um áudio pra ele falando, João, deixa eu dirigir na sua Porsche. E, obviamente, claramente... Fala que é pra fazer vídeo, Maria, que ele vai visitar. Será que ele vai deixar? Imagina, ele vai falar, tá bom. Se ele falar, tá bom, é absurdo. Ah, não, não, não. Aí vai dar errado. É óbvio que ele vai ir. Ele vai falar que não, né? Eu vou falar pra ele. E, obviamente, ele vai falar que não vai deixar. Eu vou andar na Porsche. E, nisso, eu vou me trancar no quarto e vou fingir que tô chorando por culpa dele. Não vou sair do quarto. Vou ficar morrendo de chorar lá no quarto, sofrendo. Eu não deixo, eu não posso. Fica tranquila, Maria, não tem problema, meu. Eu vou dirigir uma Porsche. Maria, tu tá cada vez pior, hein, Maria? Pois é, era piercing. Você viu que era piercing. Começou com piercing. Agora tá querendo dirigir a Porsche. Daqui a pouco vai querer comprar o jatinho. Mas, enfim, gente. Essa vai ser a trollagem. Vai ser basicamente isso. Eu vou pedir pro João dirigir a Porsche dele. Ele vai falar, não, eu vou me trancar no quarto. Fingir que tá chorando. Não vou querer sair do quarto por nada. E a Camila vai me ajudar, atiçando ele. Nossa, João. Olha ele lá. Ela tá chorando. Exato. E é isso. Assim que ele chegar no mercado. Na verdade, melhor não esperar não, né? Já vou mandar o áudio pra ele. Já manda o áudio, melhor. Vou mandar o áudio, então vamos lá. Bom, galera, já tá aqui no contato do João. E agora eu vou mandar o áudio pra ele. Ô, João, aqui. Eu vi um TikTok que... Enfim, eu vi um TikTok. Eu vou pegar a sua Porsche, sabe? Só pra mim gravar um TikTok. Tipo, vou dirigir ela só pro TikTok, tá? Tá ali na rua, né? Onde tá a chave? Caraca, velho. Ela não perguntou se ele deixa. Eu não perguntei. Eu já afirmei que eu vou e vou. Meu Deus, mano. Ele, tipo assim, ele não vai ter, tipo, a opção de falar, não. E se ele falar assim? Eu aposto que ele vai falar, Maria tá chapando. Ele vai falar isso, ele vai falar. Adele, Adele, meu querido. O que ele respondeu? Quer falar? Ó, mandei o áudio, agora ele vai abrir pra vocês. Mas quer fazer o quê com a Porsche? Você quer gravar um TikTok dentro? Como é que? Eu não entendi. Fala que você vai me dirigir na rua, Maria. Pede a chave pra Neuzinha, acho que ela saiba antes de dar. E agora? Fala, João, mas eu vou... Não, tá bom, eu vou dirigir sozinha. Fala, eu vou fazer dirigir, não fala isso. Não, o TikTok é bem de boa, eu já vou pegar a chave com a Neuza, eu só vou entrar na Porsche e dirigir até, sei lá, outra esquina. Véi, eu tô chocada, como ele, tipo, falou. Tá bom. Tá, vai. Escuta essa parte de novo, ó, que a cortou, ó. Pode gravar. Mas eu acho que é pra gravar parado, pra você só vai entrar. Ele tá achando que é parado, ele não acha que você vai dirigir agora, que ele vai ficar doido. Tá visualizando. Meu Deus. Visualizou já? Aham. É o outro áudio, tá gravando o outro em seguida, ó. Tá doida, Maria? Não, 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 tá doida, você vai dirigir o carro? Não, se for fazer, faz comigo dentro do carro, pelo menos, tá doida, não? Eu mando muito áudio. Você vai pegar o carro, vai... Tá doida, tá doida, tá doida, Porsche gigante. Caso é só dentro do carro, aí pode, mas dirigindo não, tá doida. Vou mandar o trem. Ah, não, João, você já falou no primeiro áudio que podia gravar, agora eu vou gravar, já tô indo lá na rua. Ninguém mandou falar. Vou ficar muito mal se você não me deixar gravar. Boa, boa. Perfeito. Ele vai ficar doido, cara. Visualizou. Meu Deus. Que medo. Que medo. Será que ele vai falar mais alguma coisa? Espero que... Espero que fale, que é pra gente botar fogo no parquinho. É, ele tá gravando o áudio. Então depois você grava, quando eu estiver aí. Vamos dar assim, ó. Nem responde, Maria, não responde mais. Aham. Deixa no vácuo agora. Gente, desliguei meu celular, eu não vou responder mais pra deixar ele no vácuo, pra ele ver que eu já fiquei mal. Boa. E é isso. E agora eu só espero ele chegar. Assim que eu ver que ele chegou, eu vou subir pro quarto, me trancar, fingir que eu tô chorando e mostro mais pra vocês. A Maria já foi pro quarto, tipo... Já foi? É, pra fazer tronagem. Ela fechou a porta? Fechou. Quando o João chegar, você fala que ela subiu chorando e tal. Tá. Que ela tá bem mal e tal. Eu vou inventar um barbololô. Faz o drama. Faz o drama. Ela tá chorando. Só que eu não entendi o porquê, lá, 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 lá. Vamos esperar ele chegar. Tá. Galera, já tô aqui no quarto. Eu acho que o João já tá chegando. Porque quando ele mandou mensagem, ele já tava praticamente saindo do mercado. Então, agora já deve estar, tipo, uma rua abaixo da nossa casa. Então, eu já tô aqui no quarto. A porta tá, ó, trancada. E eu vou fingir que eu tô chorando, porque ele não deixou de ir de afastar o dedo. Enfim, já vou postar na cama. Só que eu vou falar pra vocês que eu já tô aqui no quarto. E é isso. O João chegou. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mas, ó. A Maria tá chorando. Ela fechou a porta, falou alguma coisa de Porsche, não queira de nada, mas ela tava chorando pra caramba lá. Cê jura? Tô tentando entrar no quarto, ela tá deixando. Mano, não acredito. Cê sabe que ela quer gravar? Não. Ela falou, posso gravar onde eu tô aqui na Porsche? Eu falei, pode. Só que ela falou assim, tá bom, tô indo lá onde tá a chave. Eu falei, pede pra Neuzinha, que eu acho que a Neuzinha sabe. Aí ela pegou e falou, tá bom, tô indo lá gravar. Vou dirigir até a esquina. Sozinho? É. Aí eu falei, não, Maria. Não, é não. Mas ela tava chorando. Ela tá chorando. Tava chorando. Ela tá trancada no quarto? O último áudio que ela me mandou foi esse aqui. João, cê já falou no primeiro áudio que podia gravar. Agora eu vou gravar, já tô indo lá na... Só que aí eu falei que ia gravar dentro do carro, tá ligado? Dentro do carro parado, né? Ah, não. Ela falou que é tripé, eu não entendi. Eu falei assim, quando eu tiver aí, cê grava. Porque tipo assim, se a gente pegar uma rua bem vazia e ela tá fazendo um take, tipo, ah, não sei o que, tic-toc, dá pra fazer? Então, só que ela tá mal, de verdade. É melhor você falar. Maria! Pra Maria chorar. Maria! Mariana. Ela se trancou no quarto aí. Pô, não tá achando nem o carro. Agora eu não sei porquê. Maria! Maria! O que foi? O que foi? Nada. Cê falou que cê podia dirigir o carro, Maria. Cê não tem nem idade pra dirigir ainda mais sozinha. É, eu acho que é a forma que cê falou assim. Não, cê viu o áudio? Eu vi, ela me mostrou. Eu falei de pôr. Não, se for fazer, faz comigo dentro do carro, pelo menos. Não, você tem uma grossa. Vai pôr, que a dirigir já tem 12 anos. Eu sei, mas eu podia ter falado a minha, não. Ela ficou, ela tá sim chica. Tava chorando, tem que cair lágrima. É? Maria! Vamos fazer o vídeo, mas faz comigo dentro do carro, meu. Pelo menos. Que? Eu acho que a trígica que ela tá falando não é sozinha dentro do carro. Mas dirigindo? É, não tem como, meu. Pra mostrar, tipo, um empoderamento, assim. Você não é empoderamento de criança? Tem 12 anos. Imagina, bate o carro, se machuca. E outra? Uma polícia. Não pode. Eu acho que ela queria colocar o tripé na rua e passar o de carro. É isso que ela falou, ela falou uma coisa de tripé. Maria! Que que foi? Não. Mas você faz, eu faço, pelo menos eu dei o do carro, eu atrás, eu dei o segurando o volante, fazendo alguma coisa. Porque não dá pra te dirigir. Se parar a polícia, vai preso. Se bate o carro, tá doido. Imagina o prejuízo. Se bate o carro, você se machuca. É. É muitas coisas, meu, que pode prejudicar. Bater você se machucar, polícia parar, qualquer coisa. Abre aí. Foi muito do nada, João. Nós estava gravando. Pra quem conversar? E ela subiu chorando. Foi muito chorado. Pior que eu não sei o que fazer agora. Não, abre aí, Maria. Abre aqui. E agora? O que você vai fazer? Sei não. E agora, Adê? O que a gente fala pra ela? Dá pra sair daqui? Tô esperando. Tô esperando. Ela tá meio tão mal, João. Eu nem sei o que fazer. Vamos terminar de gravar seu vídeo. É, vamos fazer lá. Também serve o carro. Maria, sou eu. Eu acho que ele tá acreditando muito, Maria. Ele tá acostumado muito. Ele tá acreditando muito. Ele tá acreditando muito. Ele não vai. Lascou. Você gravou, né? Lascou, Lascou. Ele desceu cabeça baixa, foi? Foi? Ele tá acreditando. Vou parar aqui. Ele desceu de cabeça baixa. Ele comandou mal. Maria, agora, a chave da Porsche tá lá. Desce brava e fala, ah, João, vou lá gravar o vídeo. E pega a chave da Porsche. Meu Deus. Desce gravando daqui, que eu vou fazer a reação. Vou pegar a reação dele lá na hora que você estiver correndo. Até pra você falar que vai gravar o vídeo com essa câmera. Eu vou chegar e falar, ô, João, a Maria pegou a chave da Porsche, tá indo lá gravar. Maria, eu vou descer lá. Mas eu tô gravando aqui. Vou pegar a reação dele. Eu vou pegar a chave dele e vou sair correndo. Já que ele não deixou gravar o vídeo, eu vou gravar sozinha. A Maria pegou a chave da Porsche, tá indo gravar ou não? Não, mas... Ah, não vai nem sair, por favor. Eu guardei aqui dentro de casa. Maria, grava com ele dentro do carro. Não! Não tá nem pra ver ela dentro da... Meu Deus do céu, ela não vai ligar o carro, ela não vai ligar o carro. Não. Maria... Não dá nem pra ver ela. Trancada. Ela trancou. Ela trancou o carro. Maria... Não dá pra ver ela. Tá tudo escuro. João, tenta abrir a porta. Vai ficar parada? Nossa, João, mas não dá nem pra ver ela. Não dá pra ver nada. Olha aqui. Não dá nem pra ver ela, tá tudo escuro. Eu sei. Não dá pra ver. Eu vi o carro do carro, peço o filme. Maria... Tem até na frente o filme, não vai ver nada. Nada? Ele nem percebeu. O quê? O que foi? Já era, Maria. Já era, Maria. Já abri. Não dá pra ver. Não vai fechar. Não sai daqui. Vamos gravar junto. Não quero gravar com você. Mas você vai gravar sozinha mesmo, você vai zoar o carro. Não, você é doido, imagina. Se machuca aí. Por que você falou que deixou então, depois não? Porque você falou assim, posso gravar um vídeo dentro da porta? Falei, pode. Falei, dirigir. Aí depois, ó, vou dirigir até a esquina. Mano, é uma avenida que entra o tempo inteiro. Não, mas assim, eu acho que ela ficou mais mal. Falta. Tô. Não. É, eu... Deixa ela dirigir o que eu tô fazendo de novo. Nós vamos fazer um take, gente. Vamos fazer um take, Camila. No seu já. Vamos. No seu vídeo. Brina, na hora que ele abrir, você já fala que é trollagem. É, cadê? Pegou a chave do trolagem aí. Eu não tô entendendo nada. É zoeira. É trollagem. Meu carlinho tá aqui. Ela nem pia de carro. Troja do que é? Troja. Então, ela fica mal pra você se preocupar com o meu irmão mais velho. Querendo dirigir o carro, eu tô preocupada agora até ela sair de carro, Nero. Oi, Maria. Olha, aqui ficou nos verdades, ele não se importa. Não, é que eu não me importo. Ela, vou dirigir o carro até a esquina. Vai, misericórdia. Vai morrer, Marina? Vai morrer. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar, tá mal frio. A gente vai saber como de carro. A Maria vai estar no rolê. Imagina, a Maria simplesmente pega o carro e sobe. Eu acho que a Maria nem alcança o pé no negócio ali. Ó, tem que colocar aqui. Ele ensinando ela. Ah, que doido. Porque não é chave, chave. Você põe aqui. Caraca, minha. E você vira pro direito. Aí, mas tem que apertar o freio. Eu tava apertando aqui, ó. Tentando apertar os botão aqui pra... Imagina, Maria, quer dizer, ó. Vai, sai, vai ser chão, João. Vai, sai, 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 sai. A Maria tem 12 anos. Tá dirigindo. Podia ser qualquer carro que já é perigoso. A gente vai passar a polícia. Ela não saber dirigir. Ela não sabe dirigir. Ela vai bater o carro, velho. Mano, é... Nossa senhora. É muita coisa. O AD que sabe dirigir. Eu tenho medo quando ele sai de carro? Não, AD. O AD, gente. O AD é o AD. Eu saí com o meu golzinho, minhas aventuras. Gente, eu tenho 13 anos. Antes de AD. Tchau, tchau.